Olá, voltamos a falar sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Nova Delhi. Considerando a diferença de fuso horário na Índia, são 8 horas e meia a mais que no Brasil, a presidenta Dilma Rousseff já está com a agenda bem adiantada. Nesse momento ela acabou de conceder uma entrevista coletiva à imprensa. A presidenta disse que pretende divulgar um conjunto de medidas para aumentar os investimentos no setor privado. Reconheceu a necessidade de redução da carga tributária. E sobre o Irã, voltou a dizer que defende o direito de produção de energia nuclear para fins pacíficos. Acompanhe. A senhora, você mencionou, eu vou chamar de você, porque... Pode. Mencionou a necessidade de países que não consomem, consumirem. Essa frase se aplica à China, porque a China, uma das discussões que existem na economia internacional, é a necessidade de a China estimular o seu mercado interno, em vez de ficar tão dependente das exportações. A sua frase, aplica-se à China ou... Essa minha frase, ela tinha um destino mais preciso. O meu destino, no caso, eu estava mais me referindo ao fato de que era importante que os países que hoje estão fazendo consolidações fiscais e que têm riscos de mercado, é compreensível que eles façam, inclusive, que tenham uma posição mais restritiva, até porque tem de girar sua dívida soberana. Mas aqueles países que são superavitários, que têm uma situação confortável diante dos mercados, eles devem investir e consumir. No caso dos países emergentes, como o Brasil, a China, a Rússia e a Índia e a África do Sul, nós somos países que temos, alguns, uma característica, que é mais consumo e uma dificuldade maior para ampliar sua taxa de investimento. Aí eu estou me referindo ao Brasil. Nós temos de fazer um esforço grande para aumentar a nossa taxa de investimento e equilibrá-la com o nosso consumo. Já outros países, você pode dar o exemplo da China, teria de fazer este movimento que eles definiram no 12º, se eu não me engano, no plano quinquenal, que é fazer a reversão para uma economia mais baseada no consumo, mas combinada com o investimento também. E isso sem perder de vista que os mercados internos são fundamentais, mas que você tem de equilibrar também com a exportação, porque ninguém está defendendo aqui uma economia autárquica. Você tem de equilibrar com processos exportadores que são essenciais para a recuperação, porque quando o país começa a investir, a consumir, ele cria mercado também para os demais países, já que não vivemos numa situação autárquica. Então, presidente, pode-se dizer que a sociedade... Eu falei para todos os países, eu não falei só para a Índia ou só para o Brasil, Eu falei também mirando países superavitários, como por exemplo a Alemanha, que não está em risco, que não corre risco do ponto de vista dos mercados, pelo contrário, a avaliação do mercado sobre a Alemanha é de um país robusto. E assim sendo, é hora dela combinar também, não só política monetária expansionista, mas também políticas de investimento. No caso dela, eu estou falando de investimento, porque vive-se na Europa no momento de maior restrição. Pode-se dizer, então, que a senhora se referia... Você disse isso diretamente à Merkel, na visita recente à Alemanha, e qual foi a resposta dela? Eu acredito que, nesse caso, a conversa com a Merkel foi uma conversa muito, eu diria assim, civilizada e gentil da parte dela, e acho que a chanceler, ela considera importante que haja recuperação na Europa. Ela pode divergir de em que ritmo, como vai ser feito, mas ela também acha que é fundamental que não só a política monetária ocorra, mas em algum momento tenha um processo de crescimento europeu. Na medida em que nós todos sabemos que não tem como você aprumar uma economia só na base de todo mundo fazendo superávit. Se todo mundo fizer superávit, não há para quem vender. Não há para quem vender. Mas nessa questão do superávit, ela reconheceu que a Alemanha deve fazer... Não, eu não discuti isso principalmente, eu discuti a questão fundamentalmente da desvalorização do euro e do dólar com mecanismos de proteção de mercado. Então, pode-se dizer que, não sei o discurso, hoje a senhora se referia à Alemanha, mas também à China. E ali, e ao Brasil. Agora, a situação do Brasil... Eu acho que a recuperação, ela passa por esse reequilíbrio. O que que se fala? Você tem de reequilibrar as relações econômicas internacionais. Por que que nós fazemos um esforço grande para o Brasil aumentar a sua taxa de investimento? Para o bem do Brasil, mas, obviamente, isso vai produzir efeitos positivos sobre o cenário internacional. Todos os processos de recuperação que implicarem o reequilíbrio da relação entre investimento e consumo serão benéficos para o conjunto dos países. Porque quando eu invisto, quando eu amplio o meu mercado interno, eu amplio a minha demanda. A China, por exemplo, ao estar preocupada e externar isso, é só ler o discurso do primeiro-ministro Menjabal, ao externar isso, ela também beneficia o conjunto das economias. Por quê? Porque quando ela produzir mais para o seu mercado interno, o mercado interno daquela proporção vai ter uma demanda por manufaturados também extremamente expressiva. Então, isso eles mesmos dizem, está no discurso do Menjabal, eles vão ter um nível de demanda por produtos internacionais de todos os países muito expressivo. A mesma coisa, se a Europa voltar a crescer, ela tem de voltar a crescer, não só pelo bem do resto do mundo, mas para o bem dela. Não tem como você achar que só expansão monetária e juros de 0,5% resolve o problema da crise, da dívida soberana, não resolve. Presidente, como é que se aplica ao Brasil isso que a senhora falou para todos os países? A senhora falou para mim, você procura... Para nós... Só pergunta, presidente. No lugar do Brasil, se fala muito do problema da taxa de investimento e há quem diga que só vamos conseguir aumentar a taxa de investimento se houver cortes adicionais e fortes nos gastos do governo. A senhora concorda... Depende de que gastos. Se você cortar o investimento do governo, você deprime o investimento. O que nós temos de fazer é aumentar o investimento do governo em um investimento privado. Temos necessariamente de fazer esse esforço. Acredito que nós, ao mesmo tempo, também vamos ter de fazer alguns gastos no que se refere a consumo do governo, principalmente quando se trata da saúde e da educação. A saúde, no caso da saúde, pagamento de médicos, você tem de ampliar o número de médicos atendendo no Brasil. Eu não tenho um número aqui, mas nós temos um dos menores números médico per capita. 1,8 para cada mil. É 1,8? Para cada mil habitantes. Para cada mil habitantes. Vocês vejam. E tem países do mundo que, se eu não me engano, é 2,5. Eu não gosto de citar o número quando eu não estou com eles aqui. Então, eu estou falando um genérico, tá, gente? Nós temos uma das mais baixas taxas por mil habitantes de médicos per capita. Vocês podem procurar, vocês vão ver que a média do mundo é outra. Então, o Brasil vai ter de fazer um esforço nesse sentido. Nós vamos ter de ter mais médicos. Até porque, se você olhar o que a população reclama, você vai ver o seguinte, a população reclama de duas coisas. Reclama de falta de médico e, portanto, de falta de atendimento. O que a população quer? Que tenha um médico e que, na hora que ela precisar, que ela tenha pronto atendimento. Então, nós vamos ter de gastar nisto. Isto não é investimento. Mas vamos ter de gastar. E, ao mesmo tempo, vamos ter de aumentar a taxa de investimento. É impossível? Não, não é. Outro dia, numa discussão que eu tive com os empresários, o presidente do Pactual, o André Esteves, fez uma avaliação interessante sobre o deflator. Ele disse que o deflator do investimento era diferente do deflator do PIB. E que, portanto, provavelmente, nós estávamos com uma taxa de investimento um pouco maior do que os 19% que aparece na nossa taxa de investimento. É muito possível isso. É possível que seja assim. De qualquer jeito, independentemente de qual é a taxa de investimento que nós temos hoje, nós teremos de fazer um esforço bastante grande para ela chegar a 24%. O que o governo pretende fazer a curto prazo com esse objetivo? Medidas concretas ou isso depende muito mais do setor privado? Primeiro, nós estamos tratando o investimento em construção civil como investimento. Porque, até outro dia, estava catalogado como consumo. Como custeio. O Minha Casa Minha Vida é investimento. Sim, claro. Como é que... Mas estava. Mas estava. Nós... Eu estou te dando um exemplo. Nós vamos fazer um esforço do Minha Casa Minha Vida excepcional. Nós vamos fazer 2 milhões de moradias. Tá? Quando chegar em junho, nós vamos fazer uma avaliação e talvez cheguemos a acrescentar mais 400 mil. Nós vamos expandir, como vocês ainda não perceberam, nós expandimos bastante o investimento em mobilidade social. Só este ano, só este ano, só do ano passado até hoje, nós lançamos já 5, 6 grandes programas de mobilidade urbana. A saber, 1 bilhão de orçamento geral da União em torno de entre 600 e 700 milhões de financiamento para metrô em Minas Gerais, Belo Horizonte, Paraná, Curitiba, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Ceará, Fortaleza, Salvador, Bahia. E agora vamos completar outros grandes investimentos nessa área de metrô. São Paulo, para fora? Não, São Paulo, nós estamos fazendo duas coisas com São Paulo, que nós vamos lançar lá. Se vocês lembram bem, Ferronorte, que nós estamos disponibilizando isso. Fizemos aquela rodovia Tietê, rodovia não, desculpa, aquela hidrovia Paraná-Tietê, Tietê-Paraná. Fizemos a complementação do Bolsa Família, quase 800 milhões, mas isso é custeio. Também fizemos uma outra... Ah, fizemos a complementação norte do Rodoanel. Enfim, e liberamos para os estados investirem em infraestrutura quase 40 bilhões de reais de espaço fiscal. Presidente, em relação a esse ponto? Além disso, só um pouquinho, nós remontamos totalmente o PAC. Remontamos no seguinte aspecto. O PAC foi, no seu início, muitas vezes feito só com base em projeto básico. Projeto básico, como todo mundo sabe, ele não te dá precisão no que vai custar a obra, porque a obra só fica precisa em termos de custo quando você faz projeto executivo. Então, nós refizemos quase tudo de projeto básico ao longo de... Refizemos tudo que era projeto básico, colocamos como projeto executivo nas principais situações, como ferrovias e a interligação de bacia. Vai acelerar muito a obra. O PAC, nós estamos também refazendo, junto com a Petrobras, todos os investimentos na área de energia, gás e hidroeletricidade. As obras de hidroeletricidade, geralmente, elas são antecipadas. Elas não tiveram tanto problema nessa questão de meio ambiente. Agora, sem sombra de dúvida, gente, o esforço que nós fazemos, ele tem de ser complementado pelo investimento privado. Sem isso, você não faz, não cria uma taxa de investimento de 25%, 24%. Por isso que nós fizemos aquela reunião com os empresários. Primeiro, foi para escutar, foi para escutar bastante. Segundo, foi para sensibilizar em algumas discussões, porque nós pretendemos, nós pretendemos divulgar um conjunto de medidas logo depois que eu voltar para o Brasil. Por que essas medidas? Elas têm por objetivo, justamente, assegurar, através de questões tributárias e financeiras, maior capacidade de investimento para o setor privado. Eu não vou adiantar aqui, porque eu não estou no Brasil. Pois é, mas não vou, gente, eu não vou fazer isso hoje. Eu não tenho nem os dados aqui. Alguma coisa na área de portos? Olha, nós estamos fazendo um marco regulatório de portos. Porque nós... Não, não estamos discutindo. Estamos discutindo o que se concede, como é que fica a questão do porto geral, do porto concessão, do porto público e do porto privado. Nós estamos discutindo isso primeiro. Agora, o presidente, já que a senhora falou da reunião com os empresários, os empresários foram muito enfáticos. Hoje, eu fiz uma reunião com os empresários muito boa, Pô. Já que eu falo muito do sistema tributário, falo que, precisamente, só essas desonerações... Eu também reclamo muito do sistema tributário. A senhora pretende, nesse conjunto de medidas, ou no futuro, fazer uma mudança mais profunda do sistema tributário, como o Pedro e o José? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Recentemente, eu disse o seguinte. Eu não posso, eu não posso supor que as minhas, que a minha opinião pessoal, ela seja a opinião minha como presidenta. Eu quero te dizer o seguinte. Eu tenho plena consciência que o Brasil precisa de reduzir sua carga tributária. Dentro do meu período governamental, eu farei o possível para reduzí-la. Eu sei perfeitamente que, devido ao fato de que tem vários interesses envolvidos na questão de uma reforma tributária, eu até julgo que pode ter um momento no futuro que seja possível encaminhar uma reforma global. Agora, o que eu tenho feito é tomado medidas pontuais que permitam que, no conjunto, se crie uma desoneração maior dos tributos no país. O que é fundamental para o país crescer. Não, não, não tem como fazer uma conta desse tipo, querida. Não tem, Tânia. A senhora fala das condições de uma reforma tributária, evidentemente que a senhora está... Não, eu estou falando o seguinte. Tem interesse da União, dos estados e dos municípios. Não é tanto no Congresso a questão. Você tem um problema de repartição. Todo problema tributário tem a ver com repartição. Eu não posso supor que não haja conflito entre diferentes interesses. Vocês vejam o que está acontecendo com a questão da Resolução 72, que é uma resolução que, se você falar naturalmente assim, olha, como é que é possível a gente desonerar importação? Como é possível fazer com que o preço da importação seja mais baixo que o produto produzido no Brasil? Ou seja, você desonera importação e tributa o que é produzido aqui. Nenhum país faz isso. Não é trivial, simples, acabar com a resolução. Aliás, acabar com essa questão através da Resolução 72. Santa Catarina está gritando. Não. Todos os estados que tiver alguma questão nessa hora vão achar ruim, porque vão perder imposto. Então, tem que ser uma discussão calma, tranquila e realista. Não pode, você não pode sair por aí atribuindo, fazendo considerações e qualificando as pessoas. Porque elas encontram uma realidade. E, diante dessa realidade, é a que elas vão sobreviver. Os estados, por exemplo. Presidente, não é mais fácil fazer essa discussão no começo do que no final do mandato. O momento não seria mais... Posso falar uma coisa para você? Um governo não pode ser feito no segundo ou no terceiro dia. Ele é feito ao longo do tempo. Como qualquer coisa que vocês fazem. Como o que ocorre na empresa de vocês. Não é possível. As coisas se amadurecem. Acho que nós temos um país com umas qualidades muito boas. Acho que a nossa democracia é madura. Acho que as discussões que nós temos, elas estão ocorrendo sem restrições. Nós discutimos, muitas vezes, de forma profunda, alguns temas. Acho que poucos países do mundo têm, hoje, essa maturidade institucional que o Brasil tem. Então, eu acredito que o país pode fazer certas questões, ele pode tratar certas questões, quando elas estão mais maduras para ser tratadas. Quando as pessoas têm mais consciência delas. Quando ainda não está uma consciência muito grande, não adianta você ficar dando murro em ponta de faca. É melhor fazer aquelas medidas que estão maduras. Isso aqui é de que todo mundo acredita que está errado, então vamos fazer. É mais fácil lidar com as coisas sem querer o máximo, podendo ter o que seja real. Então, eu digo o seguinte, que seria melhor eu ter uma reforma global? Seria. Nós, inclusive, se vocês olharem, somos muito mais avançados que algumas das, vamos dizer assim, dos berços da democracia. Porque a nossa discussão não atrapalha o interesse geral do país. Nós não fazemos isso. A senhora acabou vencendo essa guerra aí com o Congresso. Eu não venci guerra nenhuma. Posso falar do quê? Porque uma parte disso vocês queriam, né, gente? Vocês queriam? O que eu posso fazer? Vocês chegam à conclusão que tem uma crise, depois que tem a crise, vocês têm que resolver como é que ela desapareceu. Então, eu vou fazer uma questão internacional, uma questão internacional, uma só, uma só, uma só. Minha querida, uma questão. Como foi a reunião com o presidente Medvedev e eu queria saber o que a senhora acha do comentário dele sobre a Síria, que a Rússia está mandando ajuda humanitária e se a Rússia e a China compartilham informações com a senhora sobre o programa nuclear iraniano? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Entre as reuniões e o teor da conversa que os presidentes têm, eu tenho responsabilidade e não divulgo. No que se refere ao que eu achei da conversa com o Medvedev, achei ela muito interessante. Ele reiterou para mim a importância da relação entre o Brasil e a Rússia como uma relação de interesse da Rússia, constatou que nesses últimos anos essa relação evoluiu, definiu que nós temos áreas importantes de parceria, como a questão da energia, a questão da ciência, de cooperação na área científica, tecnológica e de inovação, se colocou à disposição para parcerias em várias áreas, principalmente no caso de satélites e no caso também de petróleo e gás, nós fizemos uma ponderação a respeito de uma questão que sempre aparece nas nossas relações bilaterais, que é a questão da exportação de carne brasileira para o mercado russo. Ele se dispôs a fazer as avaliações técnicas necessárias e, além disso, ele fez comentários a respeito de todas as questões que envolviam, nos últimos tempos, a relação entre o Brasil e a Rússia. A saber, por exemplo, a entrada da Rússia na OMC, que nós apoiamos, nós fizemos um balanço positivo disso, ele reiterou a importância que a Rússia atribui à entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, ele... terceira coisa, eu tinha lembrado, esqueci. É o olho do Irã, o que eu falei do Irã, eu falei na presença de todos os jornalistas. O que ele falou do Irã, vocês escutem o que ele falou do Irã, eu não sou porta-voz, eu sou presidenta da República. Me pergunte se a senhora apoia essa posição aqui? Não, eu apoio a minha posição. Presidente, por que eu apoio? E apoio com convicção. A minha posição do Brasil é clara, o Brasil não concorda, não concorda com esses processos retóricos de elevação do nível da discussão, acha extremamente perigoso as medidas de bloqueio de compras do Irã, apesar de nós não termos relações comerciais com o Irã, mas compreendemos que outros países têm e precisam dessas compras, agora nós achamos que é necessário que haja, de parte a parte, uma redução do conflito e se estabeleça o diálogo para permitir que no âmbito do direito internacional e não de decisões de países, mas no âmbito da ONU e do direito internacional, se façam todas as tratativas buscando prevenir conflitos e, ao invés da retórica agressiva, se use, diante do direito internacional, o direito dos países usar energia nuclear para fins pacíficos, assim como nós fazemos. E que haja um acordo que se coloque a Agência Internacional de Energia Atômica a procurar que as partes baixem o nível da retórica e se entendam. Bom, e como primeiro compromisso do dia, os chefes de Estado dos cinco países membros dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, abriram hoje em Nova Adélia a quarta cúpula do bloco. Em pauta, assuntos como o fortalecimento da economia dos países emergentes e da sua representatividade nos organismos internacionais e a garantia de um desenvolvimento sustentável. Na sessão de abertura, os BRICS firmaram um compromisso para que as trocas comerciais entre os dois países sejam feitas em moedas locais. O acordo foi assinado pelos presidentes dos bancos de desenvolvimento. Foi instalado também um grupo de trabalho para estudar a criação do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que vai financiar projetos de infraestrutura nos países emergentes e nações pobres. Os resultados serão apresentados na próxima cúpula. Na declaração de Delhi, um documento conjunto dos BRICS, os cinco países reforçaram o alerta ao Irã quanto ao uso seguro e pacífico da energia nuclear. Outro ponto é quanto à política monetária internacional dos países desenvolvidos, que está afetando as nações emergentes pela onda de fluxos de capital desestabilizadores. Em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância do acordo para o uso de moedas locais para as relações comerciais entre os países membros dos BRICS. Os nossos fluxos comerciais cresceram significativamente nos últimos anos. Nós saímos de níveis muito baixos de relações comerciais e atingimos níveis significativos em poucos anos. O potencial dos BRICS é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores do mundo. A expansão dos nossos mercados também dará novo impulso ao nosso comércio, combinando o aumento no volume com maior diversificação da pauta comercial, abrangendo não só matérias-primas e commodities, como também manufaturas. Eu, em nome do meu país, acredito que a atuação coordenada dos BRICS, a plataforma BRICS, confere novo equilíbrio à governança econômica global. Falou da importância da Rio Mais 20, marcada para junho. A Rio Mais 20 será uma oportunidade única para a renovação do comprometimento político da comunidade internacional com o desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável esse, baseado em três pilares, no pilar ambiental, no pilar econômico e no pilar social. Trata-se, portanto, de uma visão inclusiva ambientalmente correta e que exige um crescimento compatível com as necessidades de nossos países. E defendeu a criação do Estado palestino. O Oriente Médio tem que deixar de ser foco permanente de tensões mundiais. Isso só será possível com a existência de um Estado palestino livre e soberano, em convivência pacífica com o Estado de Israel, seguro em suas fronteiras e em paz com seus vizinhos. O primeiro-ministro da Índia disse que a situação global enfrentada hoje é um cenário misto. De um lado, emergentes crescendo e, de outro, países ricos com obstáculos a vencer, mas todos estão atingidos pela lentidão global. Já o presidente chinês, Ruxintal, ressaltou que essas diferenças entre os países do grupo podem ser uma oportunidade de crescimento dos emergentes e de estabilidade para a economia global. Dmitry Medvedev, presidente da Rússia, defendeu reforma nas organizações financeiras internacionais para garantir o reconhecimento e o fortalecimento dos BRICS. Jacob Zuma, presidente sul-africano, manifestou preocupação com a questão da segurança alimentar e mudanças climáticas e anunciou o interesse do seu país em sediar a próxima cúpula dos BRICS no ano que vem. E após a cerimônia de assinatura de atos, a presidenta Dilma Rousseff fez uma declaração à imprensa. Mais uma vez, defendeu a economia dos cinco países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Falou sobre o acordo entre os bancos nacionais de fomento, como o BNDES do Brasil, focado em desenvolvimento e comércio exterior, e afirmou ainda que o Brasil é contra políticas de bloqueio. Acompanhe. Eu quero agradecer ao governo e ao povo indiano, mais uma vez, a hospitalidade e a qualidade com que nos receberam nesse fascinante país. Eu estou certa de que a agenda que o BRICS está construindo renderá muitos frutos para os nossos países e também para o mundo. A declaração assinada pelo conjunto de nossos cinco países é de alta relevância para definir os nossos caminhos nos próximos anos. Esta cúpula, esta quarta cúpula, realiza-se em contexto econômico internacional ainda diverso. A combinação nos países envolvidos de problemas financeiros, baixo crescimento, excessiva injeção de liquidez, exporta a crise para os países emergentes, atingindo nossas moedas e nossos sistemas produtivos. Os países BRICS têm na nossa relação uma plataforma e essa plataforma permite que nós olhemos para uma nova política baseada na expansão do mercado das principais economias mundiais e no crescimento equilibrado do comércio internacional. A principal frente de expansão para a economia mundial é hoje a incorporação de milhões de pessoas à sociedade de consumo de massa. Essa expansão deve estar fundada no crescimento equilibrado entre consumo e investimento e deve estar também baseada num equilíbrio entre as nossas economias e a relação internacional de comércio. Os BRICS continuam sendo um elemento dinâmico da economia global e vão responder por uma parcela significativa do comércio. A notável expansão nos últimos anos do comércio intra-BRICS evidencia também o potencial das nossas relações. Nós passamos de 27 bilhões de dólares em 2002 para estimados 250 bilhões de dólares em 2011. Esse é um dos pilares do nosso dinamismo. Outro pilar sem sombra de dúvida é esse acordo que foi assinado hoje entre os bancos de desenvolvimento dos nossos países que permite que nós usemos as nossas moedas nas relações comerciais entre nós. Além disso, a definição de um grupo de trabalho para estudar o banco dos BRICS é também um indício muito positivo dessa disposição dos BRICS de investir em projetos produtivos de infraestrutura. Dessa maneira, nós transmitimos ao mundo uma mensagem que eu acredito ser muito positiva. Essa mensagem é crescer, gerar empregos, distribuir renda. É possível e, sobretudo, é necessário. São temas prioritários para todos os países BRICS. Manifestei a meus colegas a disposição brasileira de contribuir por meio do fundo monetário para a solução coletiva da crise, se isso for necessário, que deve ser acompanhada de avanços concretos também na reforma das instituições financeiras. A legitimidade e a efetividade dos organismos internacionais, dos organismos financeiros, depende da capacidade de representar o peso de nossas economias no cenário econômico internacional. Além disso, a reforma da governança econômico-financeira mundial, ela deve ser acompanhada pela melhoria da governança política, incluindo o Conselho de Segurança da ONU. Eu reitero a opção brasileira pela diplomacia preventiva, como estratégia para reduzir o risco de conflitos armados e a perda de vidas humanas. Nosso governo no Brasil repudia a violência e as violações de direitos humanos e, ao mesmo tempo, é contra toda escalada retórica de violência e toda a política de bloqueio que não seja definida no ambiente do direito internacional e das Nações Unidas. Nós coincidimos com a urgência de solucionar pacificamente todos os conflitos armados, em especial a questão palestina, imprescindível e inadiável para a paz em toda aquela região. Queridos colegas, brasileiros, russos, indianos, chineses e sul-africanos, são tão diferentes em suas ricas culturas quanto iguais em seu desejo de desenvolvimento pleno. Essa diversidade é o nosso maior patrimônio. Por isso, reiterei também a meus colegas o convite para a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que é um ponto em comum entre todos nós. O engajamento dos BRICS na Rio+, vai contribuir para a construção de um novo paradigma de desenvolvimento, baseado na inclusão social, no respeito ao meio ambiente e no crescimento econômico. Muito obrigado e espero que nós todos nos vejamos no Rio de Janeiro, em junho, no dia 20, 21 e 22. Você acompanhou a participação da presidenta Dilma Rousseff na quarta cúpula dos BRICS em Nova Adelha. Lembrando então que podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.